O que eu mais gosto em você é esse seu dom de engolir as promessas que cê faz Tá com saudade até o pescoço, me olhando torto No meio do povo, querendo eu Conversa com um e com o outro, sorriso solto Achando que ninguém percebeu Que no fim dessa festa é que começa sua festa Um evento privado embaixo da minha coberta Eu já vi essa novela Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Foda-se, vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Foda-se, vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse Hoje É no fim dessa festa que começa sua festa Um evento privado embaixo da minha coberta Eu já vi essa novela Hoje vai ter gente que falou que não ia ficar comigo Ficando comigo e ligando Foda-se, vai ter gente gastando suor e gemido Como se a nossa última noite fosse Hoje Hoje Como se a nossa última noite fosse Hoje Hoje Como se a nossa última noite fosse Hoje Como se a nossa última noite fosse Hoje 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 Obrigado, meu véi! Obrigado, meu mano! Pô, rapaz... Uma salva de bombas pro João Santana aí, galera! Que energia é essa?